Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos contar mais um capítulo, mais uma historinha da Ilude. Isso mesmo, tem um chamado aí de maliciosos, tem um chamado de maliciosos, né? Que nós somos a personificação da malícia. Pois bem, eu quero mostrar algo para vocês e você vai me dizer o porquê, o porquê nós fazemos isso. É para libertar você obreiro, você membro, você evangelista, você que está dentro do sistema religioso e não sabe ou não consegue enxergar o que eles estão fazendo com a sua fé e com a sua vida. Tá bom? Para você que não me conhece, eu sou o Marcelo Roque e esse é o canal Tudo pela Verdade. Eu já peço a você que se inscreva no canal, se você não é inscrito no canal, já clique ali no botãozinho de se inscrever. Se você não ativou as notificações, ative as notificações para sempre que nós estivermos postando um vídeo aqui, você venha receber a notificação. Inclusive eu tenho escrito que de vez em quando escreve aí, não tenho recebido a sua notificação. Então vai lá de novo, clica lá no sininho, deixa ele tirar a seleção e depois selecione de novo. Tá bom? Que de vez em quando o YouTube dá uma bugada. Eu recebi uma mensagem, e eu vou ler essa mensagem para vocês, que foi mandado por um pastor da Ilude, aonde o seu bispo está cobrando ele por isso. Por isso. Tá bom? Eu peço a vocês que, se puderem, dê uma paradinha e leia. Tá bom? Dê uma paradinha e leia aqui. Mas eu vou ler para vocês, não tem problema. Tá bom? Aí você vai dizer quem é o malicioso. Quem é o malicioso? Se é o bispo que vem colocando coisas contra nós, Se somos nós que queremos ajudar essas pessoas que estão sendo escravas, sendo escravas desses homens, desses cães gulosos, desses safados, desses homens mercenários, tá? Mercenários que usam as escrituras para o benefício próprio. Aqui diz assim, Aí pessoal, que Deus tenha misericórdia dos pastores mesmo. Depois fala que não é dinheiro. Depois fala que não é dinheiro. Porque é um pastor falando. O bispo Cavina, novo, que chegou aqui no Paraná, Olha o que ele pediu para preencher com urgência. E se disser que é mentira, temos o link no e-mail. Se pelo menos ele tivesse crescido aonde ele passou. Quando fala crescer, tá aqui, ó. Já chegou dizendo na primeira reunião E falando em dobro. Então se preparem, pastor aí, o pastor da Ilude, tá? Pastor da Ilude, se preparem que agora O crescimento vai ter que ser em dobro. A cegueira anta foi um péssimo resultado, inclusive Quero ver se no próximo vídeo eu trago Algumas coisas pontuais aqui de Santa Catarina Tá? Pontual Porque O que eu estou sabendo É que aqui no estado de Santa Catarina Quase que caiu pela metade Eu acho menos da metade Do que 2018 2019 Caiu Foi uma vergonha Aqui em Criciúma é uma vergonha Foi uma vergonha Eu sei que são milhões ainda que são arrecadados São milhões Mas As denúncias têm chegado Aos ouvidos das pessoas E elas têm dado crédito Elas têm analisado e têm visto Que o que nós estamos contando Falando É real É verdadeiro O nosso intuito aqui não é Derrubar Uma instituição Derrubar A, B ou C Não É falar Que o sistema religioso Ele corrompe O sistema religioso Ele usa as pessoas Ele usa você Inclusive você, pastor Muito mais é usado Né? Isso que o bispo Capacho Deveria Olha só Isso que o bispo Capacho Deveria ver O que eles fazem Com os pastores Na verdade Somos máquina De dinheiro Na verdade Na verdade Vocês sempre foram vistos Como máquina De arrecadação Máquina de dinheiro Essa é a real Essa é A realidade O pastor Da ilude O pastor No sistema religioso Ele é visto como máquina Tá? E isso é um sentimento De um pastor Da ilude Não sou eu que estou falando Não Não sou eu que estou falando E o formulário Que eles querem Que preencha É esse daqui Ó Hã? Será que é Será que é nós Que somos maliciosos Pessoal? Será que é nós Que somos maliciosos Muito maliciosos Será? Acho que E nós Nós não conseguimos Ver essas coisas Com pureza Com santidade A gente não consegue ver Isso com pureza Então eu vou ler pra você Tá? Então eu vou ler pra você Formulário De outubro E logo abaixo Valor do mês Da cegueira Anta De junho E julho Somar juntos Valor do mês Da cegueira Anta De novembro E dezembro Somar juntos Esse é um formulário Esse é um formulário Obrigatório Que esse líder Dessa instituição Assim que chegou Na localidade Pediu Valores Valores Ele quer saber Quanto que deu Em agosto Em junho Em julho Ele quer saber Todos os meses Valores Financeiros Tá? Valores financeiros Depois Eles fazem videozinho Pra mostrar Pros obreiros Pros membros Que nós somos Maliciosos Que nós É Estamos fazendo Igual o diabo Igual o satanás Quando falou com Adão e Eva É Será que nós Somos maliciosos? É só você Analisar Analise o que nós Falamos E analise o que eles Falam Nós não pedimos Pra você Ah não veja Os vídeos deles Não Veja Analise Observe o desespero Desses homens Homens corruptos Homens Que só pensam Em lucrar Com as escrituras Sagradas É só o que eles Pensam E nas escondidas Nos bastidores Nos bastidores Eles Eles falam Entre eles Eles falam Ó Olha ali Eu quero ver O mestal Eu quero ver O valor do mestal Eu quero o mestal E o mestal E o mestal E o mestal E ó A partir de hoje Vai ter que ser em dobro Você vai ter que dobrar O teu mês Em valor financeiro Será que nós Somos tão maliciosos Assim Que não conseguimos ver Santidade nisso aí Não conseguimos ver Não conseguimos ver santidade Que o pastor Ele está Arrecadando dinheiro Sendo cobrado Pelas ofertas Pelo dízimo Pelo que Pela quantidade Que ele arrecada Dentro da instituição Seja qualquer instituição Será que a gente não consegue Ver santidade nisso aí Ou Tem a possibilidade De ver santidade Nisso aí O pastor Sendo cobrado Pela oferta Que ele arrecada O pastor Se ele é de Deus É porque ele arrecada muito Se ele não é de Deus É porque ele não arrecada nada Então analise Quem são Os maliciosos Da história Quem são Nós estaremos sempre aqui Não adianta Nós estaremos sempre aqui Em busca da verdade Botando Na tua frente a verdade A verdade ela vai te confrontar A verdade ela vai doer Ela vai machucar A verdade ela vai Vim de encontro A pessoa E vai ferir ela Vai ferir essa pessoa E quando A verdade ferir essa pessoa Ela vai começar A abrir a sua mente E pensar Fora da caixinha Fora dos ensinamentos Dos malignos e perversos Desses líderes religiosos Nós estaremos aqui Mostrando pra você Que Jesus O Cristo Ele veio Para nos dar Liberdade Ele veio Para nos dar vida Não essa vida Que eles prometem Essa vida mundana Essa vida É Terrena É dinheiro É Poder Que esses Líderes Eles te oferecem O Cristo Ele veio Para te dar Uma vida Eterna Ponto Se você conseguir aqui Ele vai te abençoar Vai Mas não é porque você Deu o teu carro Deu a tua casa Deu É o que eles querem Que você faça É o que eles querem Que você pense Mas aqui Estaremos mostrando Sempre O outro lado Da moeda Tá bom gente Se você gostou Do vídeo Compartilhe ele Com o máximo De pessoas Se você Ainda não é inscrito Se inscreva Se você ainda Não mandou O seu relato Para o meu e-mail Envie o seu relato Que eu estarei Lendo aqui O seu relato Aqui no canal Tudo pela verdade Um forte abraço E até o próximo This is the realm Of your glory This is the realm Of your grace I can feel Your mighty power It is moving In this place Amém 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 Amém